Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like que é importante demais para o canal, deixe seu comentário que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós temos muita coisa para falar. Vamos falar de Gatito Fernandes, meu irmão, que renovou o contrato com o Botafogo. Essa é uma ótima notícia, Gatito vai ficar para a temporada de 2022. E claro, nós temos aqui um vídeo com defesas do Gatito. Defesas de pênalti do Gatito Fernandes, meu irmão. Claro que a gente teria que trazer um vídeo do nosso goleiraço, Gatito Fernandes. Vamos falar também de Dursésio Melo, nosso presidente. E o Dedé, vem para o Botafogo ou não vem para o Botafogo? Vamos falar de Dedé e vamos falar também de Elkson, meu irmão. Tem uma informação nova aí sobre o Elkson. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia. Bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias, aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar desse impasse aí, contrata ou não contrata o Dedé. Uma hora, a notícia que a gente tem é que o Dedé chegaria ao Rio de Janeiro, ia fazer os exames, fosse aprovado, assinaria contrato com o Botafogo por 4 meses até o final do Campeonato Carioca e ficaria para a Série A completa, o ano todo completo, se fizesse uma boa temporada no Campeonato Carioca. Aí daqui a pouco vem a notícia que está muito distante a contratação do Dedé pelo Botafogo e o torcedor fica perdido e o torcedor não sabe o que realmente está acontecendo. Eu vou trazer aqui o que o Thiago Frank falou, o que o Thiago Frank trouxe de verdade nessa situação toda do Dedé. Vou olhar para o lado aqui para a gente poder realmente ler e entender. Vamos lá. A razão dessa mudança de postura quanto à contratação é o temor em relação à condição física do jogador. Mas até agora o clube deve seguir com o que está planejado. Dedé fará exames. Se aprovado, assina. Dedé vai fazer os exames, normalmente vai fazer os exames dentro do Botafogo. O que se passar nos exames, não der nenhum problema nos exames do zagueiro. Dedé, ele assinará com o Botafogo por quatro meses. Dedé vem com um contrato de produtividade. Dedé vem com um contrato com cláusulas no qual ele vai ter que desempenhar um bom futebol para poder renovar o seu contrato com o Botafogo. Agora é normal você ficar temeroso com a condição física do Dedé, com a condição clínica do Dedé. É normal você ficar temeroso porque qualquer um ficaria. O Dedé vem de quatro cirurgias no joelho, meu irmão. Quatro cirurgias no joelho, está sem jogar desde 2019. É aquilo que eu falei. Tecnicamente, a gente não tem o que questionar do Dedé, porque qualidade para jogar bola ele tem. A questão é clínica, a questão é física, a questão é se ele consegue jogar futebol novamente. E o Botafogo está dando essa chance para ele. E o Botafogo vai dar essa oportunidade para ele a partir do momento que ele mostrar que clinicamente e fisicamente ele está bem. se clinicamente e fisicamente ele mostrar através dos exames que ele vai fazer no clube. Está bem? Show de bola. O Botafogo vai dar essa oportunidade para o Dedé tentar voltar a jogar bola dentro do campeonato carioca. É simples o que vai acontecer no Botafogo de futebol e regatas e o Dedé. Todos nós sabemos que o Botafogo tem vontade de contar com o futebol do Elks na temporada de 2022. O jogador está livre no mercado. E no último capítulo do Acesso Total a gente viu uma conversa entre o Freeland e o empresário do Elkson. Então existe uma negociação. Realmente existe uma negociação. A gente sabe que o Botafogo fez uma proposta para o Elks e o Elkson fez uma contraproposta para o Botafogo. Surgiu nas redes sociais um valor que o Elks teria pedido ao Botafogo. E o Botafogo ofereceu um outro valor, um valor bem abaixo. Com todo respeito, se é mesmo esse valor que o Elkson pediu para jogar no Botafogo, o Botafogo pode dar tchau para o Elkson pedir muito obrigado e deixar ele seguir a carreira dele. Porque diante da situação financeira que o Botafogo está vivendo no momento, não tem condição nenhuma de pagar esse valor pelo Elkson. Para ele jogar no Botafogo, é aquilo que a gente vem falando desde quando essa negociação começou. Tanto aqui nos meus vídeos, no canal Raiz Alvinegra, nas lives que eu participo lá no canal do meu amigo Anderson Mota. Para o Elkson jogar no Botafogo, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para o Elkson jogar no Botafogo, ele vai ter que se enquadrar dentro da realidade financeira do Botafogo. E esse valor de salário que ele pediu, que segundo aí são informações que ele pediu, não está dentro da realidade do Botafogo de jeito nenhum. Não tem condições nenhuma do Botafogo chegar nesse salário. Tem que baixar essa pedida. E olha que o salário que supostamente o Botafogo prometeu ou o Botafogo sugeriu, é muito alto, meu irmão. Jamais pensei que o Botafogo poderia chegar num valor de salário desse. se realmente essas informações procedem. Jamais pensei que o Botafogo chegaria num salário desse. Mas segundo a informação, o Botafogo chegou num salário muito bom, só que o Elkson está pedindo algo muito fora da realidade do Botafogo nesse momento. O próprio Dursésio Melo falou isso, que o Elkson está pedindo algo muito diferente da realidade financeira do Botafogo. Mas estão conversando. E eu acredito que pode até sim ter uma negociação. Então, basta o Elkson entender o momento difícil, cara. O Botafogo está vivendo um momento difícil. As coisas irão melhorar. Quem sabe a partir de junho as coisas melhoram. Quem sabe as coisas começam a funcionar de uma outra forma no Botafogo. Mas nesse momento, se o Elkson realmente quiser vestir a camisa do fogão, o Botafogo chegou num valor no qual eu não imaginaria que o Botafogo poderia chegar. O Botafogo fez o sacrifício. Basta o Elkson entender o sacrifício que o Botafogo fez. Nosso presidente Durcésio Melo falou desse momento importante que o Botafogo viveu ontem. A assinatura da ampliação da concessão do estádio Newton Santos até 2051. A possibilidade de parceria já com a W Torre em janeiro. 40 milhões para serem investidos no estádio Newton Santos. 20 milhões para fazer melhorias dentro do estádio Newton Santos. E outros 20 milhões para fazer melhorias fora do estádio Newton Santos. O Botafogo pode transformar o seu estádio em um estádio rentável. Vai transformar o seu estádio em um estádio rentável. Basta colocar pessoas capacitadas. Basta colocar profissionais à frente do clube. A gente viu isso nos últimos dois jogos no estádio Newton Santos com público de 24 mil e depois com 31 mil. Deu mais de um milhão de lucro em dois jogos. E isso é inédito no Botafogo. Nunca tinha dado esse lucro todo em dois jogos no estádio Newton Santos. Então mostra que aqueles caras que faziam parte da diretoria antiga meu irmão nem abriu estádio eles sabiam. E o presidente do César Melo falou também a questão de algumas contratações como eu trouxe no vídeo de ontem. Falou que qualquer jogador hoje que faz uma campanha mais ou menos está pedindo aí 150 mil. Falou que estava difícil renovar com o Gatito Fernandes mas logo depois quatro horas depois o Gatito Fernandes renovou o seu contrato e a gente vai falar aqui no próximo vídeo. E falou também do Elks que está difícil de contratar o Elks porque o valor está muito distante. Será que o presidente do César Melo está brefando? Será que ele está escondendo o jogo? Será que ele está fazendo as coisas quietinho sem ninguém saber de nada e deixar só para anunciar? Porque ele falou que estava difícil a questão do Gatito Fernandes e quatro horas depois o Gatito Fernandes renovou o seu contrato. Agora ele fala que está distante o Elks. Será que a gente pode ter uma notícia boa sobre o Elks e de repente o Botafogo consegue fechar esse contrato e anunciar o Elks para o torcedor botafoguense? Nosso presidente está fazendo muitas coisas boas nesse quase um ano que ele está à frente do Botafogo de futebol e regatas. E uma das coisas mais acertadas que o nosso presidente fez foi a contratação do nosso CEO Jorge Braga porque o CEO Jorge Braga está mudando o rumo está mudando a direção do Botafogo de futebol e regatas. Fala torcida do Fogão aqui é o Gatito Fernandes eu estou muito feliz em comunicar a todos vocês que eu continuo no Botafogo que o ano 2022 seja um ano de muitas vitórias de muita alegria para todos nós. É rapaziada Gatito Fernandes renovou por mais uma temporada seu contrato com o Botafogo depois de muito disse-me-disse depois de muita confusão o Gatito Fernandes entrou em acordo com a diretoria do Botafogo e aceitou a proposta do Botafogo uma proposta segundo os jornalistas dentro da realidade financeira do Fogão e renovou seu contrato por mais uma temporada e em 2022 nós teremos o Gatito no gol do Botafogo é como eu sempre deixei muito claro aqui tecnicamente dentro de campo a gente não tem o que questionar o Gatito Fernandes é um ótimo goleiro é um grande goleiro é um dos grandes goleiros que nós temos dentro do futebol brasileiro a pedida do Gatito Fernandes que estava desproporcional à situação do Botafogo graças a Deus as partes se entenderam e agora o Gatito Fernandes será o nosso goleiro na temporada de 2022 na minha opinião não renova com o Douglas Borges e oferece um salário para o Renan para o Renan também se tornar goleiro do Botafogo aí você teria Gatito Fernandes Renan e Diego Loureiro aí sim né meu irmão esses três goleiros ficavam show de bola no fogão agora a gente tem que ver como o Gatito Fernandes vai voltar como ele vai se comportar dentro de campo porque foram 15 meses afastados do gramado meu irmão mais de um ano afastado do gramado mas vem se condicionando vem se preparando está livre das contusões e agora meu irmão é entrar em campo é jogar porque só se pega a ritmo de jogo jogando Gatito Fernandes vem fazendo todos os movimentos nos treinamentos já ainda no final da série B ele já vinha treinando normalmente com os demais goleiros nos treinamentos lá no campo anexo do estádio Newton Santos tomara que o Gatito Fernandes volte bem tomara que ele recupere a sua confiança e tomara que ele seja importante demais nessa temporada de 2022 porque meu irmão um grande time começa pelo grande goleiro e a gente tem um grande goleiro agora a gente precisa começar a lapidar e montar um grande time a primeira boa notícia do ano em relação a jogadores ela aconteceu a permanência de Gatito Fernandes agora a gente precisa começar a olhar o mercado com mais carinho com mais criatividade e começar a fortalecer esse time do Botafogo para a estreia do campeonato carioca que é dia 26 de janeiro contra o Boa Vista lá em Bacaxá e lembrando que os jogadores se apresentam se eu não me engano dia 2 ou dia 3 de janeiro para começar a preparação para a temporada de 2022 fique aí com o vídeo do Gatito fazendo algumas defesas defendendo alguns pênaltis Teuzinho coloca na tela meu filho Ortiz bateu defendeu Gatito Gatito pega a primeira cobrança Mendoza bateu Gatito Benítez vem para a cobrança bateu Gatito 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 brilha do Diego Souza vai para a bola no estilo do Diego Souza Gatito Gatito Fernandes pega a cobrança do Diego Souza a pancada Gatito no meio do gol partiu Jô bateu Gatito Fernandes duas vezes correu para a bola com o Eva deu paradinha bateu Gatito Gatito Bota Fogo campeão carioca em 2018 deu Gatito de novo Gatito herói pegou como disse meu amigo Celão forte abraço Celão Gatito agarra muito Gatito tecnicamente é inquestionável nesse gol do Botafogo e vou falar para vocês estou muito feliz com a permanência do Gatito Fernandes e que ele faça um ano de 2022 maravilhoso beleza rapaziada boa quinta-feira para você meu irmão quinta-feira de paz tranquilidade que papai do céu guarde a sua casa sua família te proteja te abençoe que as fortes poderosas abençoadoras mãos de Deus estejam sempre guardando os seus e lembre-se que Deus é bom demais em todo o tempo forte abraço rapaziada partiu louco abriu bateu Maurício graças a Deus Boa!